Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a pronúncia certa é ruim ou ruim? A palavra, ao contrário de que muita gente pensa, não é um monossílabo tônico. É uma palavra de sílaba, possui duas sílabas. Então a gente tem aí um hiato, que é quando tem duas vogais que estão juntas, mas elas se separam na separação silábica. Então a pronúncia correta é ruim e não ruim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. Eu fiz um outro vídeo explicando qual é a pronúncia correta, se é subsídio ou subsídio. Acessem o link que está aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.